Música O Brasil é cada vez mais um país urbano. Já são 160 milhões que moram nas cidades, segundo o censo de 2010. São 23 milhões a mais de habitantes em áreas urbanas em relação aos números divulgados em 1991. No entanto, o urbanismo não é mais pensado como ciência. As cidades ficaram entregues a soluções de emergência e perderam qualidade. As questões urbanas hoje estão restritas ao trânsito. O Missão Casa foi conversar sobre a cidade com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Dalmo Veira Filho, que acumula ainda a pasta do IPUF, Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis. Bom, as cidades hoje são o cenário preferencial das pessoas. Existe um modelo, qual modelo para as cidades brasileiras do século XXI? Simone, esse, no meu entendimento, é o maior dos problemas do Brasil, dentre todos os outros. Saúde, segurança, transporte, tudo o que a gente imagina. A questão urbana, porque mais de 80% dos brasileiros moram em cidades e nós não temos, nós não sabemos o que fazer com as cidades. Nós continuamos trabalhando ao sabor das emergências no Brasil e, de um modo geral, nos países que se transformaram muito a partir da segunda metade do século XX, um crescimento enorme não teve uma correspondência de qualidade de vida. A gente acabou perdendo a noção de que cidade significa lugar de cidadãos. E, basicamente, restringimos, diminuímos o urbanismo a questões de trânsito. O resultado é que o Brasil tem hoje algumas das cidades mais problemáticas do mundo. E, dentre os inúmeros desafios que nós temos perante a nossa sociedade, perante o mundo em que vão viver nossos filhos, como estão estruturando as cidades é um problema central. Hoje em dia, segundo cálculos gerais, em média, a pessoa que mora em São Paulo, se nós computarmos um ano de trabalho, ela deixa quase um mês de trabalho nas horas que fica parada no trânsito. Sobre todos os aspectos, nós não resolvemos os problemas gerais das cidades do Brasil e, hoje em dia, não há um modelo de cidade brasileira. Isso precisa ser corrigido. É função dos urbanistas, da sociedade, dos pensadores. É indispensável considerar que o urbanismo, além de ser, lógico, uma ciência tecnológica, lida com números, com quantidades, com fluxos, mas ele não pode nunca deixar de ser também uma ciência humanista. Estamos falando de qualidade de vida, de valores, de vivências, de convívios. A cidade precisa ser vista como esse conjunto de fatores que formata o nosso cenário de vida. Para que esse desafio tenha chances de ser enfrentado, a gente precisa de alguns fatores. Eu diria que o primeiro fator é uma disposição da sociedade. E entendo que essa condição está estabelecida em Florianópolis, quando ela elegeu o prefeito que mais falou em humanização das cidades, o que, na verdade, mais diretamente relacionou ao seu discurso, ao seu propósito de trabalho, à humanização de Florianópolis. De uma maneira muito direta, confrontando interesses e tudo mais. Essa é a primeira questão. Quer dizer, uma sociedade preparada para isso. A segunda condição é a decisão política de manter esse compromisso. Então, a gente sabe que no Brasil, quantas vezes as coisas ficam na campanha, ficam no que se diz, e no dia seguinte se esquece tudo. Mas, não deixa de ser emblemático o fato do prefeito ter feito um convite a mim, que me apresenta um grupo grande de arquitetos e pessoas que estão preocupadas com a cidade, que não têm vinculação política direta, que têm compromisso com a qualidade de vida na cidade. A terceira, eu acho que é contar com a colaboração, com a participação das pessoas que vivem e que pensam a cidade. E isso, o que a gente tem sentido entre os colegas ou da universidade, liderança, os mais diferentes, é impressionante. Como as pessoas estão, depositam expectativas, como todo mundo está apostando que é possível a gente criar um fato, um fato que no mínimo contribua com o país, nessa necessidade que nós temos de ter um modelo de cidade, de redirecionarmos o nosso pensamento. A problemática urbana que nós vivemos hoje, ela não é fruto do crescimento, ela não é uma coisa que precisaria estar sendo vivida com essa intensidade. Ela é fruto de uma ausência de planejamento, que vai, então, desde um descaso para com as instituições, que deveriam ser a base desse pensamento, até a prática mesmo, até exercitar as condições que nós temos como o município dos mais importantes do Brasil, dos mais simbólicos, dos mais bonitos, com mais potencial. Eu fui falar com alguns arquitetos, e um deles perguntou exatamente sobre a questão metropolitana. A pergunta que nós gostaríamos de fazer para o Dalmo é sobre uma questão que vem sendo muito discutida nos últimos tempos, e, na verdade, nós sentimos uma falta, uma ausência do poder público na discussão desses assuntos, que é a questão do planejamento metropolitano. Florianópolis sendo uma capital e tendo em torno dela várias cidades importantes e que desufruem de toda uma mesma infraestrutura, qual é a proposta da Prefeitura de Florianópolis para a solução do planejamento metropolitano da grande Florianópolis? Essa pergunta é essencial. Ela chega ao ponto de, nas reflexões que nós fazemos sobre a, vamos falar de revalorização do PURF, do Instituto de Planejamento como órgão central do pensamento sobre o futuro da cidade, nós chegamos a pensar na hipótese de discutir a conveniência de se pensar no Instituto de Planejamento da grande Florianópolis. O prefeito César Sousa já teve um contato preliminar com os prefeitos da região metropolitana. A ideia é nós reunirmos os prefeitos para conversarmos sobre a conveniência. É evidente que os municípios têm as suas atribuições e responsabilidades no âmbito do município. Mas empreender ações gerais estratégicas em conjunto traria benefício para todos. O mais importante de tudo é que nós estamos falando de um sistema. Eu costumo sempre relacionar para a gente, assim, o organismo urbano com o nosso organismo biológico. O organismo biológico configura, digamos, um corpo que tem funções, tem capacidade pensante, tem diferentes funções. Nós temos um aparelho circulatório, respiratório. Bem, esse conjunto de fatores converge para que o corpo funcione, para que seja eficiente. Se um pedacinho dele não estiver bem, não funciona. É a mesma coisa com a cidade. Se um componente da cidade, se um ente participativo não está, é o grão de areia, é a engrenagem que não funciona, é a consequência que vai ser projetada ali no futuro. Depois do intervalo, o secretário Dalmo Veira Filho responde aos questionamentos do vice-presidente do IAB, Dácio Medeiros, do presidente da Asbeia, Santa Catarina, Ricardo Fonseca, e da urbanista, Silvia Lenzi. Legenda Adriana Zanotto